Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu limpar minha câmera. Vou gravar pra vocês um vlog de amanhã. Tô começando esse vídeo agora, tô começando esse vídeo agora, porém, vou gravar pra vocês amanhã. Por que que eu tô começando agora, gente? Porque como eu acordo cedo, provavelmente eu não vou ficar falando, eu vou esquecer de gravar pra vocês. Mas, vou gravar pra vocês um vlog amanhã do meu dia. A minha rotina com duas crianças indo pra escola. Sim, gente, a Isa tá indo pra escolinha já. Coloquei a Isa na creche. E essa semana é a primeira semana dela, então ela ainda tá no período de... Não tá o quê? Não tá na escola. E o presente? Não vai nem é presente. Não vai? Enfim, gente. Você vai pra escola? Você vai? Para, tira esse negócio daí. Então, gente, a Isa tá indo pra escolinha e a Carol. A Isa, ela tá no período de adaptação essa semana. Então, ela tá entrando às sete horas, que é o horário normal mesmo pra entrar na escola. E até hoje, no caso, ela ficou segunda, terça e quarta. Saindo às onze e meia. Porém, como ela tá se saindo bem, ela só chorou mesmo. Eu creio que foi na segunda-feira, que foi quando a professora colocou o recado na agenda. Que ela tinha chorado um pouquinho pela parte da manhã. Eu creio que ela tá saindo muito bem lá. Então, a professora hoje falou pra mim, pra amanhã... Não, Isabela, não faz isso! Não é pra você abrir. Tá ouvindo, né? Não pode abrir. Então, hoje, quando eu fui buscar ela lá, às onze e meia, a professora falou pra mim, pra na quinta e na sexta, no caso, amanhã e sexta, a gente fazer um teste com ela. E eu ia buscar elas duas. E se ela se saísse bem, nesse teste, na próxima semana, ela já iria sair no horário normal, que é às quatro e quinze. Então, gente, eu creio que ela vai se sair bem, né? Mas o certo é assim, tipo, as crianças... Essa semana as crianças estão saindo às onze e meia. Porém, eu creio que criança que tá saindo bem, eles estão fazendo isso, sabe? Tipo, então... Porque uma semana sai às onze e meia, outra semana sai às duas, e na outra semana já sai o horário normal. Mas creio que porque a Isa tá meio que indo bem, não tá dando trabalho, acho que não fica chorando... Ela falou isso pra mim. A Isa, gente, a Isa, ela fala que ela nunca ia pra escola. Toda noite, toda noite, ela fala que não quer ir. Igual ela só ouvindo quando ela... Não quer ir pra escola. Não quer ir pra escola, mentirosa. Toda noite ela fala que não quer ir, de manhã quando acorda ela fala meio que não quer ir, mas eu arrumo ela e a gente acaba indo. Mãe! Aí a minha mãe leva ela lá pra dentro, né? Porque eu sei que se eu levar ela não vai querer ficar, ela vai chorar, vai querer que eu fico com ela. Então vai ser um pouquinho pior. Mas eu vou esperar passar, creio que essa semana, não sei, gente, pra poder fazer esse teste de eu levar ela e deixar ela dentro da sala. Mas por enquanto, como ela tá nesse período de adaptação, ela tá meio ainda assim, eu acho melhor a minha mãe levar ela. Então é isso. Vou... Tô indo! Acho melhor fazer desse jeito. Eu acho melhor fazer desse jeito. E é isso, gente. É... A Carol tá indo pra escola também. A Carol, ela entra às 11h30. A gente tava indo levar ela às 11h30. E indo buscar ela às 6h. Porém, tava muito difícil. Isso ia ficar muito complicado ter que levar... Os horários é muito ruim. Eu ia ter que descer 4 vezes. Porque eu ia ter que ir levar a Isa às 7h. Depois descer pra buscar... Ir levar a Isa às 7h. Depois levar a Carol às 11h30. Depois descer pra buscar a Isa às 4h. Depois descer pra buscar a Carol às 6h. Então, tipo assim, ia ficar muito ruim os horários. Então a gente achou melhor colocar a Carol na perua. Então a Carol, ela tá indo de perua. A gente tá pagando a perua, né? A perua não é de graça. A Carol, quando estudava na EMEI, a perua era de graça. Mas agora não é de graça mais. E a gente... O Lucas tá pagando a perua pra ela. Mas tudo bem, né, gente? Fazer o quê? Continua sendo muito ruim. Porque a gente tem que descer. E outra gente com a Isa. Eu tenho que ficar carregando a Isa no colo. Eu faço o percurso daqui da minha casa até a creche com a Isa no colo. Nos braços. E ela tá acabando com as minhas costas. Então, tipo assim, pra levar a minha mãe que tá indo comigo. Eu vou começar a revezar com a minha mãe. Eu não tô revezando porque a Isa de manhã, ela fica meio assim. Então eu fico meio assim de acabar irritando ela, sabe? Então eu não quero irritar ela. Então eu faço o possível e o impossível pra ela ir, tipo, no meu colo. Pra ela não ficar irritada e não acabar não surtando no meio do caminho. E depois não querer entrar na escola. Então... E como ela vai sair nesse horário das duas. Eu vou pedir amanhã pro meu irmão e comigo buscar ela. Porque esse horário ele já vai ter voltado da escola. Porque ele saiu de manhã. Então eu vou pedir pra ele comigo buscar ela de carro. Porque o carro do meu pai tá aqui, pra quem não sabe, né? Ainda tá aqui o carro dele. Porque meu pai ele ainda não tá 100% pra estar dirigindo o carro dele. Então o carro dele tá aqui. Então eu peço pro meu irmão menor me levar. Meu irmão é de menor? É, gente. Não tem carta. Não tem. Mas ele sabe dirigir. Então... A gente vai. E não é longe, gente. É da minha casa. Até a escola eu creio que é uns 3 minutos de carro. Ou 2 minutos. É muito perto. Tipo, é um percurso muito perto de carro. Porém andando tem subida, tem descida. Então, tipo assim, é horrível com criança no colo, sabe? Mas é isso, gente. Eu vou gravar pra vocês amanhã um pouquinho da minha rotina. Pra vocês verem como que é. E é isso. A perua da Carol tá passando depois das 11h30. Então a Carol tem que almoçar em casa. Porque o almoço na escola da Carol é das 11h30 às 11h50. Então, com isso, ela não consegue almoçar na escola. Ela acaba almoçando aqui em casa. A gente acaba dando almoço pra ela em casa. Eu faço almoço cedo aqui. E ela acaba almoçando aqui em casa mesmo. Porque senão, não tem como almoçar na escola. E a perua passa umas 11h45, 11h50 mais ou menos. Pra pegar ela. Aí ela vai pra escola. E é isso. Tá bom, gente? Eu vou gravar pra vocês amanhã. Eu vou tentar, gente. Eu vou lembrar. Eu comecei a gravar ontem. Porém, eu não gravei nada hoje. Então, eu vou tentar gravar amanhã. É porque eu acordo, gente. Uó. Então, tipo, eu nem lembrei de gravar. Mas eu vou tentar lembrar amanhã. Gravar pra vocês, tá bom? Porque, gente, sério. Eu fico muito apreensiva toda manhã por causa da Isa. Eu tenho medo que, tipo, ela ficar berrando. Então, tipo... Por isso que eu acabo não gravando. Mas é isso. Tá bom? Gente, já estendi a roupa. Eu vou acordar a Carol agora. Porque são 10 horas. E eu não gosto que a Carol acorda quase na hora de ir pra escola. A perua passa aqui pra pegar ela. Umas 11h40, por aí. Eu tô com muita dor aqui, ó. Muita, gente. Você não tá entendendo. Sério. Tá horrível de dor. Tá doendo muito. De ficar levando a Isa, né? Pra escola. E ir buscando. Então, tá, tipo, doendo demais. Então, agora são 10h10. Eu vou lá acordar a Carol. E é isso. Vai lá pra mais ou menos 11h. Ela já toma banho. E é isso, gente. Carol. Bora levantar? 10h já. 10h já. Ó, gente. Minhas roupas que eu botei pra secar. A gente ia passar lá na frente hoje. Gente. A Carol tá aqui. Não foi pra escola, ó. Reclamou que tava com as costas morrendo de dor nas costas. Mentira, gente. Tava nada. Mente que nem sente. Eu quero ver. Aí não foi pra escola. Parou de chorar depois que eu avisei a tia da perua que ela tava com dor nas costas. Aí a gente saiu porque eu ia sair. Agora são 13h. Vai dar 3h. E minha irmã foi buscar. Pera, Carol. Minha irmã foi buscar a Isa na escola. Aí eu saí e comprei umas coisas, ó. Quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês. Comprei brinquedinho pra dar pra Isa e tal. A moça é o que brinde, a moça. Aí a gente chegando em casa eu mostro pra vocês, gente. Meu celular tá descarregando. Minha mãe veio aqui na loja pagar a conta. Daí a gente vai subir aqui. E a gente vai no mercado, que é logo aqui na frente. Aí chegando em casa eu põe isso lá pra carregar e mostro mais pra vocês. Gente, ó. Comprei isso aqui no mercado. Que ele arrumei a Julieta. Aí a Carol quis isso aqui. Aí eu peguei essa água de coca, a Carol quis. Peguei presunto. Peguei presunto, queijo. Aí peguei um temaki desse aqui de salmão pra mim. Peguei um croissant de Nutella. E é isso, gente. Gente, olha. Fonezinho que eu comprei na Caidu. Vou mostrar pra vocês as coisas que eu peguei lá na Caidu. Gente, já cheguei em casa. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Não gravei mais porque meu celular, gente. Eu acho que a bateria tá um pouco viciada. Então vou mostrar pra vocês o que eu comprei. A minha rotina hoje foi um pouco diferente. Por quê, gente? Porque a Carol não foi pra escola e eu não fui buscar a Isa. Mas amanhã vai voltar tudo ao normal, tá? E eu mostro pra vocês. Amanhã eu tenho um médico também. Eu tenho um ginecologista pra ela ver o meu papo Nicolau. Então é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês as roupas que eu comprei pras meninas. Esperem que eu vou virar a câmera. Ó, gente. Pra começar, eu comprei um chinelo pra Carol. Porque a Carol, o chinelo dela tá tudo feio. E tava na promoção. Tava R$19,99. Da Gata Marie. Que bonitinho. Aí eu comprei pra ela. E comprei esse tênizinho pra Isa. Que dá até pra ela ir pra escola. E ele tava de R$59,99 por R$39,99. Olha que lindo, gente. Ele é azul marinho. Então dá pra ela ir pra escola. Ó, por mais que eu comprei crocs pra ela ir pra escola, tênis dá pra ela ir também. Quando tiver mais friozinho. Vou mostrar as roupas agora. A Carol, gente, escolheu esse short lá. Ó, que bonitinho. Ele tem esse detalhe do lado. E ele foi bem carinho. R$35,00, gente. Um shortinho desse. Daí eu comprei um leg pra Isa. Ó, cinza. Desses daqui pra ela ir pra escola. Ó. Um leg. Aqui. Tamanho 4. Eu pego pra ela. Ele ia ser R$17,99. Aí eu peguei esse shortinho pra ela, ó. R$13,99. Tamanho 3. Daí eu comprei essa camisetinha pra ela também. Com um conjuntinho. Ó, gente. Que lindo. É tamanho 3. É conjunto com a calça. A leg. Tá vendo? Olha que bonitinho. Oi! Deixa eu pegar essa camiseta pra ela também. Que bonitinha. Tamanho 4. Ela foi R$19,99. Aí comprei essa aqui também da Minnie pra ela, ó. Tamanho 4. R$19,99. Pra Isa pegue do tamanho 4, gente. Porque eu tô do tamanho que serve nela. E peguei esse conjuntinho também pra Isa, ó. Tamanho 3. Peraí, Catarina. Esse aqui é pra mim quando? Ó, gente. Que bonitinho. Esse conjuntinho. Eu acho que ele tava vendendo pro Natal. Ele não conseguiu vender. Ele se botou na promoção. A Isabela só grita, gente. Aí a Carol em outra lojinha comprou isso. E comprou isso aqui, ó. Ó. A Carol comprou isso aqui com o dinheiro dela. Enfim, gente. Foi isso. Ó, tô aqui gravando. Isso aqui é o quê? Eu já falei. Não adianta falar. Tá perturbando esse moleque, viu? Não vai sair, não? Não vai nada, né? A merda aí. Gente, o conjuntinho tava R$29,99. Aí tudo deu... Esse preço aqui, ó. R$296. Aí eu tive desconto R$19. E elas ganham um brinde também. Aquele que a Carol mostrou pra vocês na loja. Minha mãe pegou dois shorts pra ela ali. Eu por isso queria um pouquinho mais. Mas foram essas as compras, gente. Que eu comprei. Pras meninas. Tá bom? E a gente sobre a creche. A Isa na creche. A minha irmã que foi buscar ela, né? E a minha irmã falou que a professora não falou nada, né? Sobre. Porque... Não falou nada sobre, né? O que deu, o que não deu. Como é que ela ficou. Porém, ela colocou na agenda que ela passou bem o período. Então, eu creio que ela deve ter ficado bem, né, gente? Então, é isso. Tá bom? Eu vou... Eu vou... Peraí. Gente, eu acabei de dar banho na Isa. Agora eu tô tirando esses elastiquinhos do cabelo. Eu quero a boneca da Maria Clara já tapei. É, gente. Ela quer a boneca da Maria Clara já tapei. Eu falei pra ela que eu ia dar pra ela. Porque ela tá indo bonitinha pra escola. Tá se comportando. Não, eu tô. Você não tá indo bonitinha pra escola? Não tô mais. Não chora na escola. Não chora. Chora nada. A professora falou que não chora. Tá aqui. Chora nada. Dorme no colo da professora. Olha. Olha. Tô tirando os elastiquinhos. Espera. O dedo tá doendo muito. E eu gosto de tirar depois que eu dou banho nela. O cabelo dela tá com o condicionador, sabe? Peraí que esse encaralhou aqui. Mãe. Olha aqui. Porque ele sai com muita facilidade, gente. Olha lá. E tem isso. É tinta isso aí, não é? Você pisou aí alguma tinta? Pisou na escola. Pisou na escola? Uhum. Mas você tirou a meia na escola, né? Uhum. Tirou? Tirou. Mas é o E. Hã? É o E. Gente, eu vou falar pra vocês como que foi hoje a escola. Né? A professora colocou... A professora colocou foto, gente, na agenda dela. Vou mostrar pra vocês. Peraí. Ó, gente. Ó, gente. A foto dela aqui bonitinha. Aí aqui tá o nome dela, turma, professoras. E o nome da escola aqui em cima. Olha que linda, gente. Essa foto aqui eu creio que tiraram dela no segundo dia de aula. Porque... Foi a roupa que ela foi pra escola. Viu, teneira, foto? Bom, gente. É, a professora... Oi. Quero. O quê? Isso? Uhum. A professora falou que ela não chorou. Semana que vem... Chorou sim? Mentira. Ela falou que não chorou, gente. Na semana que vem, ela vai ficar até as... O horário normal, até as 4h15. Depois... Vai, neném. Eu vou jogar tudo. A professora falou que ela dormiu. Não joga. Não faz isso. Não faz isso. Não pode. A professora falou que ela dormiu. Ontem eu tava com desconfiança que ela não tinha... Que ela tinha dormido, né? E hoje eu tive certeza que ela dormiu ontem. E hoje também ela dormiu. Então... A professora falou que ela dormiu super bem. Isabela, não faz isso, Isabela. A professora falou que ela tá super bem. E é isso, gente. Tá? É... Deixa eu jogar isso aqui fora. Não, eu vou comer. Ai. É... Ela tá super bem. Na parte de segunda-feira, gente. A partir de segunda-feira, ela vai começar com o desfraude dela na escola. Porque a professora falou que hoje ela quis fazer assistir na privada, como a mamãe faz. A professora falou desse jeito pra mim. Então... É... Na semana que vem, vai começar... Na parte de segunda, vai começar o desfraude dela na escola. Aí a professora falou pra mim levar calcinha, shortinhos, né? Porque caso mole. Aí a professora falou pra... Tá mandando. Então é isso, gente. A gente já tá indo super bem na escolinha. Ela tá indo melhor do que eu esperava. Eu achei que eu ia sofrer. Porque... É... A Carol não foi fácil. Mas na verdade, a Carol foi muito complicada. Por quê? Porque eu estudava. E eu chegava muito tarde do serviço. Eu chegava muito tarde da escola. Então tava muito puxado pra mim. Tem que levar a Carol sete horas da manhã. E eu ia dormir muito tarde. Eu ficava exausta. Eu não aguentava, gente. Depois, no outro dia, eu tinha que ir pra escola. Eu não conseguia me concentrar pra estudar na escola. Porque eu acordava muito cedo, gente. Eu não tinha cabeça pra estudar. Porque eu acordava muito cedo. Eu dormia muito pouco. Então, tipo, eu não conseguia. Mas... E a Carol chorava também, né, gente? A Carol era bem... Bem chorona. Mas a Carol... A Carol incentiva isso também, de qualquer forma. A gente tá indo pra escola. Então é isso, gente. Agora são quatro horas. Não, é três e vinte e cinco agora. É... Mais tarde eu tenho médico. Como eu falei pra vocês, eu tenho ginecologista. Ela vai ver o meu resultado do Papa Nicolau, né? Que eu fiz. E é isso. Tá? O menino bateu em você? Você falou pra professora? Sério? E a professora falou o quê? O papai disse pra você bater no menino? Ah, tá bom. O papai foi bater no menino. Gente... Mas, enfim, gente. A Isa tá gostando. Ela fala, assim, no começo que ela não quer ir. Essas coisas, assim. Mas ela gosta. Depois que ela tá lá dentro, ela fica. Ela brinca. Ela não tá chorando. E é isso, gente. A melhor coisa que eu fiz. Sério. De manhã eu fico tranquila. Eu consigo fazer minhas coisas. Agora que ela vai sair do período de adaptação, eu vou conseguir fazer minhas coisas que eu tenho pra fazer. Vou conseguir sair. Vou conseguir, se eu tiver alguma entrega, fazer alguma entrega de manhã. Antes eu não podia fazer de manhã por causa da Isa. Médico de manhã eu vou poder ir tranquila. No dia 8 eu tenho médico de manhã. Vou poder ir tranquila pro médico. Então tá tranquilo, gente. Tá de boa. É... É isso. Tá bom? E mais tarde eu falo mais com vocês. Gente, eu vou encerrar esse vídeo de hoje por aqui. É... Quando era assim que pouco, a escola da Carol tinha mandado uma mensagem pro Lucas. Falando que a Carol tava com dor de cabeça e mal estar. Mas que como tava na hora de ir embora, era pra... Era pra ficar de olho quando ela chegasse, de perua, né? Enfim, chegou melhor que eu, né? Aí, tudo certo. E eu tive minha consulta. Eu fui. Eu tive com a ginecologista, né? Ela do meu papo Nicolau. E tá tudo certinho. E é isso, gente. Tá? Eu vou dar uma arrumada no quarto aqui agora. Vou... É... Arrumar aqui. Vou ver se eu passo umas roupas. Fiquei assim em casa essas aqui. E é isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha nova rotina aí. É... É isso, gente. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.